O grande campeão nacional cavalo geral 2019, Diamante do Gadu, rompeiro de quartos e sujeitos em elegância RB, criador Guilherme Palmeu Fisa Saad, de Itapetininga, São Paulo, expositor Jorge Eduardo Meira de Amparo, São Paulo, apresentação Giovanni Antônio Grespão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O grande campeão nacional cavalo geral 2019, Diamante do Gadu, rompeiro de quartos e sujeitos em elegância RB, criador Guilherme Palmeu Fisa Saad, de Itapetininga, São Paulo, expositor Jorge Eduardo Meira de Amparo, São Paulo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.